Boa noite, boa noite, minha gente. Já tem gente aí antes de começar. Boa noite, Regina, já no gargarejo, te aguardando. Que linda! Bem-vinda, bem-vinda. Que bom ter você aqui, que bom ter vocês aqui, que estão por aí. E hoje é um dia de desafios, de superação de desafios. Eu tive que superar alguns desafios para conseguir manter essa aula aberta de hoje. Cheguei a achar que não daria tempo de estar aqui com vocês. Cheguei a achar que teria que desmarcar. Mas deu certo, superei desafios. Então, o mínimo que vocês podem fazer para manter a reciprocidade de nossa relação é pegar o link dessa aula. Aquela setinha que tem aí no YouTube. Compartilhar, copiar e mandar para os coleguinhas, para os grupos de vocês, para quem vocês imaginem que possa se beneficiar com esse conteúdo. Que é um conteúdo onde eu vou ter o olhar terapêutico, o olhar mais voltado para como os terapeutas lidam com essa questão. Mas é um tema, minha gente, que é importante para qualquer pessoa. A desrealização, que é o que nós vamos falar hoje, é um elemento essencial para a nossa vida cotidiana. Então, pega a setinha da aula, copia o link, coloca nos grupos de WhatsApp, chama todo mundo para essa conversa, para esse papo que atravessei mares e rios para estar aqui com vocês hoje. Eu vou até aproveitar que agora deu certo. Sentei no último segundo tempo, vou tomar uma água para respirar, para a gente começar a nossa conversa de hoje. Eu espero que, como sempre, seja uma conversa de troca, de agregar coisas para a vida de vocês, seja uma conversa da gente solidificar essa tribo de terapeutas, de pessoas interessadas em autoconhecimento, que nós temos aqui toda quinta-feira, onde a gente entende que compartilhar conhecimento é a forma de fazer com que todos se beneficiem. Então, estamos em esquenta para a travessia do corpo à alma, que é o próximo evento gratuito para terapeutas que eu vou promover. É também a grande festa de abertura do Descortinando Trauma, esse projeto tão querido do meu coração. E no esquenta da travessia, sempre tem uma aula, que é uma aula que talvez devesse estar dentro da travessia, mas para ela não ficar muito cansativa, eu faço como esquenta, que é um conteúdo que vai ser importante para vocês aproveitarem melhor o conteúdo da travessia. Então, essa aula é uma aula de esquenta e de começar a consolidar essa tribo de terapeutas que entendem que a gente só cresce se for junto. O trabalho terapêutico é um trabalho que não precisa ser solitário. Ele é solitário no momento em que a gente está com o nosso cliente, com o nosso paciente, frente a frente, pensando sobre o caso, mas é a troca que agrega para todo mundo. Então, esse é um perfil, e eu quero saber se tem alguém que está aqui pela primeira vez, coloque no chat para mim, estou aqui pela primeira vez, ou se você é nova no meu perfil do Instagram, vou até botar aqui, se você é nova ou novo lá no meu perfil do Instagram, coloca aí para mim no chat para eu saber, porque nos últimos dias chegou muita gente nova que não conhece o meu trabalho, está começando a me acompanhar por agora. Então, deixa eu saber na aula de hoje quem nós temos, se nós temos pessoas novas ou se nós temos veteranos de perfil, de acompanhamento do meu trabalho aqui, para eu saber para quem que eu estou falando, e também poder direcionar melhor o meu conteúdo. E aí, para quem está chegando aqui por agora, essa é uma mensagem que eu gosto de dar, que esse é um perfil dedicado, nesse momento, à capacitação, treinamento, discussão e troca de terapeutas. Eu digo nesse momento, porque é um perfil que eu já dediquei a conteúdos para o público geral, voltarei a produzir conteúdo para o público geral muito em breve. Então, é um perfil que ele oscila nessa produção de conteúdo. Todas, todos e todes são bem-vindos aqui, embora a minha fala vá ser direcionada para terapeutas. Então, em alguns momentos, talvez eu não consiga responder coisas que são específicas de alguém que está buscando um entendimento pessoal. Até porque eu quero que vocês tenham muito cuidado com as informações que vocês colocam. Estamos em uma rede aberta, a gente não pode esquecer isso. Nós estamos em um ambiente aberto. Então, só compartilhem no chat aquilo que for de segurança para vocês. Mantenham a segurança de vocês, mantenham a privacidade de vocês. Nessa aula, a gente trata o tema de uma forma mais teórica. Podem trazer exemplos. Eu vou começar a aula apresentando um caso para vocês. Mas é muito importante que vocês cuidem das informações de vocês. Para que vocês também me ajudem a cuidar da segurança de vocês. Então, todo mundo bem-vindo por aqui. A fala vai estar direcionada em alguns momentos mais para terapeutas. Mas esse é um tema que eu costumo dizer que é daqueles temas importantes para todos nós. Então, quero saber quem está por aí. Vou tomar minha aguinha porque eu estou assim, tipo... Sabe quando você senta na cadeira e dá o play transmitir ao vivo? Pois sou eu hoje. Foi um dia intenso. Felizmente, todas as situações e todas as intercorrências acontecidas durante o dia foram resolvidas e sanadas. Então, deixa eu ver quem está por aqui, quem está por aqui. Temos uma galera já. Lu, minha querida, veteraníssima. Já foi mentorando do meu grupo de autoestima, inclusive. Sempre presente. Márcia também está sempre por aqui. Lúcia. Temos alguns alunos do Descortinando, que sempre prestigiam. Que delícia, que delícia, que delícia. Boa noite. Tomei a hora para essa aula, para ver se parece que você estava sabendo da minha semana clínica. A Terezinha está falando. É, eu tenho... Eu tenho um sexto sentido, Terezinha. Imagina. É que esse é um tema importante mesmo. É claro, minha gente, que em uma hora de aula aberta, eu não vou esgotar um tema da complexidade, que é o tema de desrealização. É um tema bastante complexo. Nós vamos ver que a gente já sabe algumas coisas sobre ele. Mas que é um tema que ainda guarda muitos mistérios. Que ainda necessita, inclusive, de estudos mais consistentes. De evidências mais consistentes. Porque tem muitos meandros, muitas facetas. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, ao longo dessa uma hora de aula, o que a gente já sabe, o que é um mistério ainda. E como ajudar quando a gente identifica que o nosso cliente ou o nosso paciente está em despersonalização? Porque é um dos maiores desafios que as pessoas em despersonalização encontram. E aí eu estou falando do ponto de vista de quem viveu a despersonalização. Não transtorno dissociativo de despersonalização. Vou diferenciar essas duas coisas para vocês. Mas eu vivi estados moderados a quase elevados de despersonalização. E demorou muito para eu entender o que estava acontecendo comigo e conseguir trabalhar isso. Porque uma das grandes questões que nós temos hoje é o despreparo de profissionais da área de saúde, de terapeutas das mais diversas modalidades para identificar e lidar com essa condição. Porque é uma condição complexa. E que não é de tão fácil identificação. Então muitas vezes as pessoas ficam batendo cabeça por ele, fazendo mil terapias, como eu fiquei. Que acabam compartimentalizando a visão. E a gente acaba sem uma condução efetiva. Já que quão mais elevada, quão mais difusa for a despersonalização, mais desafiadora é a terapia. E eu vou ver quem está por aí, dá um oi e a gente começa a falar então sobre o que é isso, né? Que condição é essa, afinal? Está travando para a Lúcia. Para mais alguém estar travando imagem e som, me digam aí como é que está a imagem e o som, para eu saber se é um problema aqui da minha conexão, ou se é um problema da conexão com a Lúcia. Então me digam se a imagem e o som está chegando para vocês, se está travando para vocês também, como é que está a transmissão para vocês. Super boa noite. Concordo plenamente. Boa noite. Sou antiga veterana. Raquel está falando. Que legal. Nilza, boa noite. Tem uma galera aí que já é do perfil. Lu, querida, veterana, de longa data. Saudade dos nossos encontros quinzenais, Lu. Do nosso grupo. E temos mais aqui. Virgínia, dois meses seguindo. Está nova ainda no perfil. Está conhecente. Estamos namorando ainda, né, Virgínia? Estamos na fase inicial do namoro. Então, você está entendendo? Quem é esta pessoa? Quem é tu, senhora? De onde vens, para onde vais? Para ver se esse namoro vai dar bom ou não. Virgínia, te sigo há pouco tempo. Bem-vinda. Estou feliz por estar aqui ao vivo. Ivan também está sempre por aqui prestigiando. Bem-vindo, Mariana. Lucia Damasceno fala lá de BH. Depois coloquem aí para mim de onde é que vocês estão falando. Não sou terapeuta, mas a forma didática que você coloca os conteúdos me ajuda bastante no meu autoconhecimento. Não se simplifica aquilo que não se conhece. Então, simplificar é o último estágio da sofisticação. Essa frase que é atribuída à Da Vinci, mas a gente nunca vai saber, porque a internet tem umas atribuições aí meio estranhas, às vezes, não é? De frases. Então, mas é isso, é bem verdade. A gente, se você não consegue explicar para uma criança de 12 anos o que você está falando, talvez você não saiba do que você está falando. Então, a gente precisa simplificar as coisas para conseguir lidar com elas. Isso é sintonia, é sincronicidade, Lúcia. Amora, estou aguardando esse tema, é um desafio para mim, vamos falar disso. Já melhorou, Lúcia, que bom, melhorou a conexão. Vocês vão me dando um feedback ao longo da live, tá? Sobre a conexão, porque pode ser a minha conexão. Não, eu moro numa região de mato, né? Uma região mais ou menos, eu moro no meio do mato, me escondo aqui no meio do mato. Então, às vezes, a conexão aqui dá uma espalhada. Ok. Ah, vocês estão me dizendo que está ok. Não está travando, não? Já está ok? Então, parece que tivemos aí um travamento inicial, mas que já voltou tudo ao normal. Tá. Então, eu fico, de vez em quando eu olho aqui os comentários, para ver o feedback de vocês, se está tudo certo. Saudades também. Boa noite, Berenice. Primeira vez aqui, de Tocretins, que legal. Bem-vinda, Berenice. Espero honrar a sua escolha de estar aqui comigo essa noite. Assim como a escolha de todos vocês, de estarem aqui comigo essa noite. Essas aulas abertas, minha gente, eu tenho feito o seguinte. Normalmente, eu falo um pouco sobre o tema e depois eu vou olhar os comentários, a gente discute um pouco. A minha intenção é deixar essas aulas cada vez mais interativas. Então, eu não vou me estender tanto no tema, eu trago sempre conceitos mais principais do tema. E eu quero que, durante a aula, vocês já comecem a colocar nos comentários, mesmo se eu não estiver parando ainda. Já vão colocando comentários, perguntas, dúvidas. Lembrando sempre o que eu falei no começo. Estamos numa aula aberta, num ambiente não protegido, que é o ambiente da internet. Então, é muito importante que vocês só compartilhem informações pessoais, que sejam da máxima segurança de vocês. Tem coisas que não tem como a gente fazer numa aula aberta. Então, muita gente me pede para fazer, ah, faz uma prática, demonstra isso, demonstra aquilo, fala de tal coisa. Não tem como, não se formem pelo YouTube, pelo Instagram, gente. Por favor, não sejam terapeutas que queiram se formar pelo YouTube, pelo Instagram. Não tem como. Tem coisas que a gente tem que ter alguma responsabilidade no público, com as pessoas que estão acompanhando, quando a gente joga algumas coisas no ar. E uma dessas responsabilidades é um ambiente de segurança, um ambiente protegido, que é uma palavra tão importante para quem trabalha com trauma, não é? É segurança. Então, ao compartilharem situações, ao compartilharem dúvidas, tenham sempre o cuidado de que aquilo não é um conteúdo íntimo demais, que pode te expor de alguma forma. Tá bom? Então, bora lá. Bora falar sobre esse tema. Tão importante que eu já vi aí pelos comentários que algumas pessoas estavam esperando e que é desafiador. Vou começar falando dos comentários de quem colocou que, ah, esse é um tema desafiador para mim. Se você é um terapeuta de qualquer abordagem, da psicoterapia às terapias holísticas, e você disser para mim que, ah, eu não tenho desafio para lidar com despersonalização, eu vou duvidar muito do seu comprometimento com o seu atendimento. Eu vou duvidar muito se você sabe o que você está fazendo. Porque esse tema é um tema desafiador para a Lúcia, para as pessoas que colocaram aqui, e é um tema desafiador para mim também, que trabalho com trauma há algum tempo já. É um tema desafiador para mim, que estudo essa abordagem de trauma que eu apresento aqui para vocês há alguns bons anos. É um tema desafiador para professores que eu ouço diariamente, porque eu ocupo a cadeira de aluna toda semana. Eu continuo estudando com professores e mestres dentro desse universo, que tem anos e anos de carreira, como a Kate Steele, que eu vou trazer aqui muito para vocês. O próprio Gabor Maté, que tem aí a minha idade de carreira, mais de 40 anos de carreira. E todas as vezes que eu os ouço sobre despersonalização, todas as vezes que eu estou na minha prática clínica, diante de um caso que eu entendo como despersonalização, eu me sinto desafiada e eles falam dos seus desafios. Então, é um tema desafiador, sim. E quando a gente trabalha com o humano, a gente precisa ter clareza desses grandes temas desafiadores, para que a gente não cometa equívocos. Para que a gente não comece a cair na ilusão de estar conduzindo um processo adequadamente. Muitas vezes, no tema desafiador, a melhor coisa que a gente vai ter a fazer é pedir ajuda. Eu crio hoje uma rede de terapeutas, eu tenho uma rede de terapeutas que eu compartilho, e não só de psicoterapeutas, mas de terapeutas de outras especialidades, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, pessoas com que eu consigo trocar informações, psiquiatras, neurologistas, pessoas com que eu consigo trocar informações, pedir ajuda, que me ligam para discutir casos clínicos, porque, como eu disse há pouco, ser terapeuta sozinho, além de ser algo que é desnecessário e que pode causar muito sofrimento nas nossas angústias pessoais, daquelas situações em que a gente se depara adiante do nosso cliente, não sabe o que fazer com aquilo. E se você é um bom terapeuta, você já se deparou com essa situação, mais de uma vez. Até as situações onde a gente precisa realmente recrutar colegas, sejam da nossa mesma abordagem ou de abordagens diferentes das nossas, que possam ter habilidade para lidar com aquilo que, naquele momento, é um desafio para nós, que possam complementar o nosso atendimento. Então, eu sou uma grande defensora de que, e todo o meu projeto na internet atualmente, nas aulas abertas, no Instagram, aqui no YouTube, nos meus cursos fechados, é para defender que os terapeutas tenham cada vez mais uma visão integrativa dos aspectos cognitivos, neurobiológicos, psicológicos, sociais, históricos, culturais, que atravessam as pessoas que buscam pelo nosso trabalho, que estão frente a frente conosco. Um dos grandes problemas em relação aos processos terapêuticos é que a gente acaba olhando por uma lente a partir de um lugar, e especializar é importante para verticalizar conhecimento. Eu, por exemplo, tenho uma linha de raciocínio dentro de uma visão especializada, que é a visão de trauma, que é a visão trauma informed. Então, para eu conseguir verticalizar conhecimento nisso, eu não posso querer estar estudando da infância à velhice todas as coisas e todos os aspectos e todas as situações. Então, especializar, muitas vezes, vai ser importante para verticalizar conhecimento, mas existe uma base sobre humano e desenvolvimento humano que é muito importante para qualquer terapeuta, para qualquer pessoa que se pretenda terapeuta. Então, todo o meu trabalho, o meu esforço hoje é no sentido de a gente construir juntos essa base de dar a mão para pessoas que estão nessa caminhada da mesma forma como eu recebi a mão de outras pessoas e continuo a receber, de terapeutas mais experientes que eu, de terapeutas inspirados, que ajudaram a me formar como terapeuta, a formar minha linha de raciocínio e a formar como eu atuo hoje, como terapeuta e como professora. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é quem começou a ir compartilhando, que é um grande desafio para você, parabéns. Isso significa que você tem um grande compromisso com a arte terapêutica que você escolheu exercer. E aí eu vou começar a nossa conversa trazendo um caso clínico para vocês, que não é um caso meu de atendimento, porque eu não compartilho em rede aberta casos reais meus. Eu só faço isso também em ambiente controlado, com as devidas questões éticas organizadas e de sigilo e de consentimento livre esclarecido dos meus clientes. É um caso clínico real, sim, mas que foi publicado. Então, ele é um caso clínico que está divulgado, que também segue todas as questões éticas envolvidas. Então, o nome é fictício, tudo isso. É um caso que foi publicado pela Kate Steele, que é uma psicoterapeuta trauma-informed, é um dos grandes nomes dentro dessa abordagem. Eu tenho o prazer de ser aluna dela, ter sido aluna dela na minha formação e ser aluna dela no programa de educação continuada, que eu faço de trauma da Anígla. e a Kate tem um trabalho bastante voltado para dissociação e a gente vai ver que dissociação é um conceito que está muito próximo da despersonalização e da desrealização, duas palavras que vocês vão ver muito coladinhas sempre, então a gente vai entender aqui a desrealização como uma consequência da dissociação. Daqui a pouco eu vou entrar na parte mais conceitual disso tudo, mas primeiro eu vou ler aqui o caso que eu trouxe para vocês, minha gente. E a minha internet dá sinais aqui de instabilidade, talvez, então eu peço que vocês me deem feedback se alguma coisa acontecer com a transmissão, tá? Para ver o que eu posso fazer, qual é a mágica que vai ser feita. Então esse caso que a Kledi publica é o seguinte, o nome fictício usado é Ellen, Ellen era uma mulher de meia idade, ela não especifica no caso qual era a idade, tá? Então, estou entendendo aí que de 45 a 50 anos, mais ou menos, espirituosa, né? Com um humor interessante, competente e no auge de uma carreira de sucesso na área de recursos humanos. Quem via de fora acreditava que ela tinha tudo ao seu favor, porque ela tinha sucesso na carreira, era banquista pelos colegas de trabalho, pela empresa, pela chefia tida como um profissional competente. Porém, Ellen apresentava um medo constante de ser demitida, mesmo não tendo nada que justificasse isso. Ela sofria de insônia, pesadelos violentos, crises de ansiedade, e tinha alguns flashbacks fragmentados de uma infância vivida com medo e com desamparo. Ela não tinha memória consistente da infância, ela tinha memórias em flash só, e essas memórias traziam alguma informação de desamparo e de um certo medo. Ela se sentia entorpecida a maior parte do tempo, não conseguia identificar nem expressar as emoções em relação ao que vivia. Então, era uma sensação de que nada a afetava efetivamente, nem as coisas boas que aconteciam na vida dela, nem as coisas ruins geravam afetos, emoções, que ela pudesse reconhecer e expressar. Então, ela se sentia entorpecida, ela sentia uma certa anestesia emocional. Tudo isso se refletia no corpo de Ellen, através de ombros curvados, tensionados em direção à orelha, tensões musculares em diferentes partes do corpo, um olhar mais ansioso e estarrecido. É nessa condição, e aí eu estou falando de corpo porque corpo é importante para nós aqui e é tema da nossa próxima travessia. Nessa condição, quase em colapso, que Ellen procura a terapia, que no caso, Kate Steele como terapeuta. Talvez alguns de vocês já tenham reconhecido pessoas que procuraram o trabalho de vocês com relatos parecidos ou análogos ao que eu li agora sobre Ellen. Vocês já tiveram pessoas com relatos que têm algum nível de semelhança com esse. Coloquem no chat para mim, para eu saber. Ou talvez vocês já tenham recebido, para atendimento, pessoas que se julgam incompetentes, insuficientes, inadequadas, apesar de todas as evidências mostrarem o contrário. Apesar de elas conseguirem conquistas, o que eu quero dizer quando as evidências mostrarem o contrário é, essa pessoa está conseguindo realizar coisas, que é diferente daquela sensação de inadequação, de não suficiência que paralisa. É importante fazer essa diferenciação aqui. Eu estou falando daquelas pessoas que são grandes realizadoras, que conseguem alcançar os seus objetivos e que ainda assim têm uma sensação constante de incompetência, de inadequação, de estupidez até. Ou talvez você já tenha se deparado na sua prática com falas como a minha infância foi ótima, eu não tive traumas, eu não tive problema nenhum, fui uma criança amada, tive tudo o que quis, não sei por que eu me sinto assim, por que eu me sinto tão insegura, por que eu repito padrões de relacionamento que me machucam, que me desrespeitam. Ou talvez vocês tenham escutado falas como eu não tenho nenhum problema, eu estou aqui na terapia porque a minha família quer, mas na verdade eles que são problema. Meu marido, meu filho, minha mãe, comigo não tem problema nenhum. Ou talvez você já tenha ouvido pessoas dizerem que eu não me reconheço na imagem que eu vejo no espelho. Parece que aquela pessoa não sou eu. Eu não reconheço essa realidade que eu estou vivendo, parece que eu estou dentro de um sonho. Parece que é como se tudo estivesse meio nebuloso, como se eu não estivesse dentro do meu próprio corpo. Eu não reconheço essas marcas na minha pele, eu não sei como eu me machuquei. Elas nem doem. Talvez você já tenha escutado esse tipo de fala e essas falas são alguns só dos exemplos que eu posso dar para vocês, que pode começar a acender a luzinha de vocês para uma possível desrealização ou despersonalização. Diz que as duas palavras seriam vistas muito em conjunto. Então, muito frequentemente vocês vão escutar sobre desrealização barra despersonalização, transtorno de desrealização barra despersonalização. Tem uma diferença nessas duas coisas e é sobre isso que a gente vai falar agora. Nosso foco aqui é desrealização, mas essas coisas andam muito juntas. E é muito frequente que elas aconteçam em conjunto nas pessoas que apresentam essa condição tão complexa. E por isso, na literatura, e a gente vai ver muito frequentemente nos textos, nos estudos, esses dois nomes sendo usados um barra ao outro. E às vezes até como sinônimos, embora exista uma diferença entre eles. Apesar de ser o mesmo processo, tem uma pequena diferença. diferença. Então, desrealização é uma condição onde a pessoa não sente que o mundo à sua volta é real. É como se ela sentisse que está vivendo num sonho. É como eu falei agora há pouco. A pessoa sente que a realidade é toda meio nebulosa, fictícia. Não parece real aquilo que ela experimenta. Então, trazendo para o caso clínico da Ellen, quando a Ellen tem constante medo de ser demitida, mesmo recebendo feedbacks dos seus chefes, da sua empresa, de que ela é muito competente, muito importante para a empresa, é como se o sistema dela não conseguisse reconhecer aquelas evidências do ambiente como sendo reais. Como se tudo fosse meio que uma farsa, meio fictício, e ela não consegue absorver a própria competência. e aí ela tem medo constante. É como se aqueles atos que eu faço com as outras pessoas não me parecessem partir de mim e aí eu acho que o problema sempre está no outro, nunca está em mim. É como se realmente eu tivesse a sensação de que estou vivendo num sonho, de que eu não posso acreditar nas minhas experiências, de que é como se eu não conseguisse discernir entre experiências que são reais do momento presente, experiências do passado, fantasias em relação ao futuro. Então, na desrealização, a gente tem uma sensação de que as nossas experiências externas, a vivência com o mundo externo não é real. Na despersonalização, a sensação é que eu não sou real. Por isso que na chamada que eu fiz lá no Instagram, eu coloquei o contínuo da desrealização, que é não é real, não é verdade, não é meu, não sou eu. Então, a gente começa com uma desrealização e termina numa despersonalização. eu não me reconheço na minha própria pele. Eu me desconecto das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. É como se os meus pensamentos fossem vozes na minha cabeça, de outra pessoa falando comigo. É como se nada me afetasse emocionalmente e aí eu sinto como se eu fosse um robô que executa tarefas. Mas que eu não consigo estar conectada pensamento, emoção, sentimentos, sensações. E aí eu me machuco e eu não sinto. Então, a gente vai tratar desses dois conceitos juntos, dando um pouco mais de ênfase para a desrealização, mas são dois conceitos que são muito difíceis de serem discriminados e que, em grande parte das condições, vai acontecer em conjunto. eu falei no começo sobre dissociação e falei que a gente entende dentro dessa abordagem de trauma que trago para vocês. A desrealização, despersonalização como uma consequência da dissociação. Vamos rememorar alguma coisa de dissociação? Então, o que que é a dissociação? Nossas funções psíquicas, elas trabalham de forma integrada. Temos algumas funções psíquicas maiores que nos dão a consciência de quem nós somos e de como nós nos relacionamos com a gente mesmo e com o mundo à nossa volta. São elas a consciência de eu, a memória, a atenção, a senso-percepção, a nossa capacidade de reconhecer estímulos vindo dos nossos órgãos do sentido externos, visão, audição, olfato, tato, paladar, e dos órgãos internos, dos nossos músculos, das nossas vísceras que nos comunicam como nós estamos, que nos comunicam o mundo à nossa volta e o nosso mundo interno, isso é a senso-percepção, essa capacidade do nosso sistema nervoso de captar esses estímulos, decodificar em diferentes níveis do sistema nervoso e dar sentido a eles, nos preparar para uma ação. Então, senso-percepção, consciência de eu, atenção, memória, são algumas das funções psicológicas, para dar alguns exemplos aqui, que trabalham de forma integrada, elas não trabalham separadamente, a atenção não está dissociada da memória, para ter uma informação guardada na minha memória, a primeira coisa que eu preciso é um direcionamento atencional, eu preciso que eu esteja atenta àquela situação, muito dificilmente eu vou guardar na memória algo que não convidou a minha atenção naquele momento, então, vamos imaginar, você sai da cama de manhã, você vive um milhão de experiências, eu hoje saí da cama e fiquei sendo atropelada por intercorrências das mais diversas, todas essas situações, elas entram em mim através dos meus órgãos, dos sentidos, eu interajo com elas, os meus órgãos internos do sentido reagem a elas, e pode ser que eu esteja num momento tão focada em resolver uma intercorrência, por exemplo, que alguém passe por mim e fale boa tarde, Edi, e eu não veja, porque eu estou dissociada naquele momento do que está acontecendo fora do meu foco de atenção, e aí eu não guardo na memória que o fulano passou por mim e me cumprimentou, então a atenção não funciona dissociada da memória, que não funciona dissociada da sensopercepção, quando a gente sofre um processo de dissociação traumática, por exemplo, uma das grandes funções impactadas é a sensopercepção, a gente tem uma desconexão muitas vezes com o nosso corpo e eu começo a ter dificuldade de identificar as minhas sensações internas, quais são aqueles movimentos que acontecem em mim quando uma emoção se faz presente, e aí eu começo a sentir coisas estranhas, como a respiração ficar alterada, como a alteração dos batimentos cardíacos, e aí isso me assusta, porque eu estou dissociada das minhas sensações, e isso cria uma alerta no cérebro que reage com uma defesa, aumenta a sensação de alerta, provocando ainda mais alterações fisiológicas, e eu estou descrevendo para vocês uma crise de ansiedade, de forma corpórea. Então, todas essas funções, para que a gente tenha um funcionamento psíquico saudável, elas precisam trabalhar integradas, atenção, memória, raciocínio, sensação de percepção. O que acontece nas experiências traumáticas, já que o nosso recorte aqui é para o trauma? Muitos autores dizem que a dissociação é a essência do trauma porque nas experiências impactantes, nas experiências que carregam fortemente o nosso sistema nervoso, acontece uma desintegração dessas funções. É como se aquela experiência, ao invés de ser captada de forma integrada, ela fosse captada em fragmentos sensoriais, imagens, sons, cheiros, sentidos, e tudo isso ganhasse um pouco de vida própria e aí a minha atenção está dissociada da minha linguagem, que está dissociada da minha memória, por isso muitas pessoas que passam por traumas de choque depois falam eu não consigo me lembrar o que aconteceu, eu não tenho palavras para descrever o que aconteceu, porque as funções sofrem, é como se elas se desintegrassem naquele momento, como se acontecesse alguma coisa que a gente não sabe exatamente ainda o que é no cérebro, mas a hipótese principal, dos estudiosos, e aí a gente entra no campo da neurociência do trauma, é que o cérebro faz um processo que ao mesmo tempo que desintegra é protetivo, é uma forma de proteger o sistema daquela experiência que é desafiadora demais para se lidar, então tem as experiências que passamos em nossas vidas ou que nossos pacientes, nossos clientes passam, que seria impossível nos manter saudáveis, tamanha a dor emocional, física que elas provocam, então, dissociar, por exemplo, da senso-percepção, parar de sentir, ao que parece, é um mecanismo de proteção para sobreviver àquela experiência, já que o nosso cérebro vai ter sempre uma única função, nos fazer sobreviver. Nessa dissociação, nós podemos, no tempo, cronificar alguns sintomas, a situação voltou ao normal, estamos em segurança novamente, porém, pode ser fixada ali uma resposta dissociativa em que, a partir daquela experiência, nada mais parece como antes ou a partir daquelas experiências. E aí eu começo a ter uma dificuldade, por exemplo, com consciência de eu, de personalização, não me reconheço na minha própria pele, não me reconheço a minha imagem no espelho. Com desrealização, essas experiências não parecem reais, essa desintegração pode ir levando a que essas respostas no tempo se cronifiquem de forma que elas se tornem desfuncionais. não sabemos quais as causas específicas da despersonalização e da desrealização, mas sabemos que há uma relação dela com o trauma. Então, frequentemente, pessoas em estado de traumatização apresentam níveis de desrealização e de despersonalização. se isso é causa e efeito, ainda é, talvez, precoce dizer, mas que existe alguma relação entre essas coisas, sim. Outras coisas podem levar a desrealização e despersonalização para além do trauma. Mas, uma coisa é certa, situações desafiadoras, situações traumáticas apresentam um grande grau de relação com despersonalização e desrealização. Lembrando que, em alguma instância, nós vivemos dissociação na vida cotidiana. A dissociação, a despersonalização, a desrealização não é por si só um transtorno. É provável que muitos de nós já tenhamos sentido isso. Como eu falei agora, na situação desafiadora, é, inclusive, protetivo sentir. Quando eu estou prestando atenção aqui, que eu dei agora um exemplo para vocês, eu estou prestando atenção aqui, alguém me chama e eu não escuto porque a minha audição está dissociada da minha atenção, porque a minha atenção, meu foco de atenção está aqui, é uma dissociação cotidiana, que não é patológica. Então, a despersonalização e a desrealização, elas podem acontecer na vida cotidiana, se apresentar para nós, para todos nós, em diferentes níveis, de níveis baixos e funcionais, a níveis moderados, até níveis extremos, que podem levar a se transformar em um transtorno, que é o que a gente vai chamar de transtorno dissociativo, dentre eles, dentre os transtornos dissociativos, alguns deles, a gente tem transtorno dissociativo de identidade, que era o antigo chamado personalidade múltipla, transtorno de amnésia dissociativa, falei de memória agora há pouco, então, o não se lembrar pode nos sinalizar para uma amnésia dissociativa, então, a pessoa chega para a gente e fala, não tenho memória de antes do ensino médio, não me lembro de nada da minha infância, a gente vai pensar em um processo dissociativo, e o transtorno de despersonalização e de desrealização, em que o não se sentir vivendo a própria vida, o não se sentir existindo no próprio corpo, chega a um extremo que causa uma disfunção e um sofrimento na vida daquela pessoa, e que aí é preciso uma intervenção mais específica. Como eu disse para vocês, a falta de familiaridade, tanto de terapeutas como de profissionais da área de saúde em geral, inclusive de psiquiatras, com essa condição complexa, com a identificação dessa condição complexa, que eu estou fazendo um pequeno recorte aqui, gente, despersonalização, dissociação, poderia ser um curso inteiro do tamanho do descoordinando, que tem lá, sei lá quantas horas, que tem mais de 30 horas, poderia ser um curso inteiro, então a gente está fazendo uma gotinha aqui sobre esse tema. Então a dificuldade de diagnosticar, de identificar, a falta de familiaridade dos profissionais com essa condição complexa, faz muitas vezes que essas pessoas ao buscarem terapia sofram julgamentos, inclusive do próprio terapeuta. Quando o terapeuta propõe intervenções e a pessoa não consegue fazer, e aí o terapeuta fala você não quer, você não está com vontade de mudar, você não quer melhorar. E a pessoa realmente não está entendendo, ela não se percebe, agente da própria vida. e aí essas pessoas ficam sem assistência, às vezes vivendo uma vida inteira se sentindo um monstro por não sentir, se sentindo um robô, ou na angústia do caso clínico da Kate Steele, da Ellen, numa angústia que vai se somando a um medo, que soma medo, que soma medo, quando a gente fala em medo, nós estamos falando também de uma bioquímica do medo, que começa lá com alerta, adrenalina, noradrenalina, sistema nervoso, nesse medo sustentado a gente tem sistema endócrino entrando em ação, mediado principalmente pelo cortisol, então é neuroendócrino no processo de resposta ao estresse, na sustentação disso, o que a gente vai ter no tempo é inflamação, adoecimento físico, psíquico, emocional, e pode chegar ao adoecimento mental, ao transtorno mental. No trauma vai ser comum tanto níveis baixos a moderados de despersonalização e desrealização, quanto níveis mais altos, o transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo, a pessoa pode entrar em condição de desrealização em níveis mais altos, depois de um evento de choque impactante, começar a apresentar sintomas grandes de desrealização que prejudiquem a vida cotidiana. Mas o mais comum, esses casos mais graves dificilmente vão chegar para terapia individual, vindos por conta própria. em geral, em geral, a gente vai ver esses casos mais graves nos serviços de saúde atencional, nos hospitais, nas clínicas, sendo descoberto até como um caso, às vezes, coadjuvante de uma outra condição. A pessoa se colocou num risco muito grande, foi parar num atendimento de saúde, e aí se descobre um transtorno dissociativo, um transtorno de despersonalização. Dificilmente, esses casos mais graves, a pessoa mais grave vai procurar a terapia esponciante planeamente. Geral, quem vai procurar terapia está num limite intermediário, entre leve e moderado, que tem um sofrimento, que não consegue identificar de onde vem. Muitas vezes, pessoas produtivas, como eu dei exemplo aqui, muitas vezes, são pessoas que vão estar indo muito bem no trabalho. Porque ela está dissociada das emoções. E aí, se tem uma coisa que a nossa sociedade premia, são pessoas pouco vulneráveis. Nesse sentido, ela é pouco vulnerável, porque a gente já sabe que o trauma, ele tem uma relação com vulnerabilidade também, de toda uma constituição de desenvolvimento, de antes do nascimento até a vida adulta. Mas, menos vulnerável no sentido aos afetos, de como o mundo te afeta, uma empresa, por exemplo, que adoece pessoas, uma coisa que quase não acontece aqui no Brasil, deve acontecer lá na Noruega, ambientes corporativos adoecedores, vão ser ambientes onde as pessoas com menos conexão com as emoções e com a sensação vão se dar muito bem. Então, muitas vezes, as pessoas vão chegar para você sendo muito bem realizadas em alguma área da vida, porém, ou com uma angústia inespecífica, ou com uma queixa de desconexão, de não sentir. Eu sei que eu amo meu filho, eu sei que eu amo meu marido, mas eu não consigo me conectar com eles. Eu sei que eu estou em segurança quando eu estou fazendo tal e tal atividade, mas eu sinto medo mesmo assim. Sinto medo constante. Eu sei que eu posso fazer tal trabalho, mas eu me sinto incompetente, eu me sinto uma farsa, eu me sinto inadequada o tempo todo. Eu sinto uma angústia. Muitas vezes, essas pessoas vão aparecer para você com sintomas difusos, com outras variáveis como queixa principal, como pesadelos, crises de ansiedade, pensamentos intrusivos, pensamentos negativos de repetição. Às vezes, essas pessoas vão chegar para a terapia não dizendo estou em estado de despersonalização. Na maioria das vezes, na verdade, elas não vão chegar para a confirmação. Não vão chegar dizendo estou em um estado de despersonalização ou de desrealização. Elas vão chegar dizendo tenho crise de ansiedade, de pânico, tenho pesadelos constantes, tenho dores no corpo todo e já investiguei em todos os sistemas de saúde. Não tem nenhuma doença. Tenho uma fadiga constante que me tira a energia. Esqueço de coisas. Uma coisa que eu observo muito quando eu estou com os meus clientes e com os meus pacientes é como essa pessoa me conta a história biográfica dela. É uma coisa para ouvir para acender uma luzinha amarela. E quando eu falo acender uma luzinha amarela é porque isso não é suficiente. Tudo que eu estou falando nessa aula são indícios, pistas. Não é suficiente para o diagnóstico. O diagnóstico exige um processo um pouco mais estruturado. Mas são pistas que a gente pode ter de que vou investigar desrealização e despersonalização. Então, há algum tempo atrás, por exemplo, eu atendi pessoas que às vezes tinham dificuldade de contar a própria história. Então, eu sempre fico atenta. sabem aquelas pessoas que têm dificuldade de lembrar conversas importantes? Ela chega para a terapia dizendo, semana passada eu tive uma briga com meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho. Não lembro direito porque começou. Aí eu falei tal coisa, não lembro exatamente o que ele me falou nessa hora. A memória vai estar muito comprometida no trauma e vai estar muito comprometida nos processos dissociativos. então a dificuldade de guardar fatos da própria biografia, de uma memória biográfica com muitas falhas, também é algo que vai nos levar para acender uma luz para entender o que está acontecendo. Existem estudos e alguns deles já apontam para uma correlação neurobiológica dentro da condição de despersonalização e desrealização. alguns apontam por exemplo para uma hiperatividade do córtex pré-frontal extremamente comum em algumas situações de trauma. Então algumas situações de trauma levam a uma ativação maior do córtex pré-frontal e uma inibição do sistema límbico justamente para parar de sentir aquilo que é difícil sentir demais e que pode estar presente nessas situações. A desconexão com as nossas emoções falamos sempre aqui é algo que nos desorienta. As emoções são extremamente importantes para que nós façamos boas escolhas. Razão sem emoção nos causa uma confusão interna assim como o inverso também. Então essas áreas cerebrais parecem estar alteradas em casos mais moderados a graves de despersonalização de dessociação existe alguma relação entre elas que a gente ainda não pode falar em causa e efeito mas existe uma relação. E aí? O que fazer diante disso tudo não é? Porque a pessoa está na sua frente te pedindo ajuda como terapeuta. Então já sabemos algumas coisas falei aqui algumas delas já temos indícios e inferências de outras e você tem uma pessoa na sua frente em dor em estado de sofrimento. Como eu sou muito procurada para tratar trabalho de trauma do trabalho que realizo cada vez mais as pessoas chegam para mim me procurando para uma questão relacionada a trauma. Essa condição em geral eu vou observar e vai me sinalizar para trauma. O processo terapêutico vai ser um processo como o processo de outros traumas porém com alguns cuidados a mais quando eu percebo que há um indício aqui de despersonalização ou há um indício aqui de desrealização. Se a essência da dissociação se a essência da despersonalização da desrealização é a dissociação o que a terapia precisa incluir? se não estratégias de associação. E aí precisamos pensar numa integração já que realização ou percepção alguns textos vão traduzir como percepção uma percepção ancorada e profunda é o elemento fundamental da integração. Uma integração dessas funções psíquicas da integração da minha consciência e de eu da integração com os meus pensamentos com as minhas emoções com os meus sentimentos da minha capacidade de confiar no que se passa dentro de mim. Então minimamente como terapeuta nesse momento eu preciso pensar em alguns elementos cognição e sistema de crenças regulação emocional porque muitas vezes essas pessoas vão estar em estado de desregulação mais frequentemente para desconexão com as emoções dificuldade de perceber sensações dificuldade de reconhecer emoções e aí um trabalho somático para voltar a se conectar com essas sensações que é a primeira coisa que é base a gente tem que entender que quem tem dificuldade de reconhecer sensação não significa que essa pessoa não tenha sensação o sistema nervoso dela está ali funcionando produzindo movimentos o que aconteceu foi uma dissociação de que eu não consigo interjetar a atenção e perceber esses movimentos e eu não percebo as minhas sensações internas aquela pessoa que fala para você quando você pergunta o que você sentiu nessa situação e ela não consegue te dizer não significa que ela não sentiu nada só significa que ela não consegue reconhecer o que sentiu porque movimentos aconteceram a menos em casos mais graves com alterações inclusive cerebrais mais importantes aí é uma outra história mas a grande maioria das pessoas que procuram a nossa terapia não é o que vai estar acontecendo então o terapeuta precisa ter alguma estratégia para trabalhar de baixo para cima para trabalhar somaticamente com uma reconexão com essas sensações e emoções e se não tem precisa encontrar quem tenha para ajudar nesse processo então cognição e sistema de crenças emoção e corpo são três coisas que vão precisar de um olhar muito especial nos casos de desrealização e de despersonalização vai ser preciso um trabalho para integrar pensamentos sensações emoções como parte de si para essa pessoa como eu costumo dizer para a alma voltar a habitar esse corpo para essa pessoa voltar a habitar o próprio corpo nesse sentido o que nós temos tido de bem sucedido de evidências são aquelas estratégias que privilegiam a ativação de áreas subcorticais as chamadas terapias bottle up de baixo para cima mas que não é suficiente por si só porque eu preciso integrar cognição e sistema de crença então a integração da psicoterapia com abordagens mais somáticas nesses casos se mostram mais interessantes e às vezes até se a gente está falando de transtorno vai precisar às vezes até de algumas intervenções existem alguns poucos estudos sobre intervenções farmacológicas e a medicação com alguns tipos de terapia se mostram eficientes em casos de transtornos de despersonalização e desrealização mas como disse são a gente ainda precisa de evidências mais robustas é um processo que está em atual investigação ali no no ápice da sua da sua investigação mas o que que a gente precisa fazer o que que a gente tem de recurso para fazer já que a pessoa está em dor na nossa frente então preciso de estratégias para ajudar essa pessoa na sua regulação emocional lembrando que regulação começa voltando a sentir o que sente a saber como o seu corpo sente voltando a confiar nos seus pensamentos ampliando o diálogo interno trazendo estratégias para essa pessoa para esses diálogos internos que ficam sem respostas que parecem vozes de outras pessoas na cabeça consigam ser integrados como parte de si pensamentos memórias atenção sensações sentimentos emoções vai precisar de um trabalho de integração de memórias traumáticas se a gente estiver falando de um caso de trauma e aí como todo trauma precisa de um trabalho de integração de memórias traumáticas porque no trauma o que vai acontecer é que como essa experiência ficou fragmentada como houve uma dissociação no momento do trauma que fragmenta a experiência é como se a pessoa não conseguisse reconhecer aquela experiência vivida como parte da sua vida e aí essa experiência fica num lugar que ela não consegue endereçar então algum trabalho de integração dessa memória como parte da própria biografia para que ela não seja mais afetada por ela que é o que acontece nos gatilhos o gatilho ele pega um elemento fragmentado da experiência desafiadora e te conecta com algo que te faz não saber mais se estou vivendo o presente ou o passado então o processo que ajude essa pessoa a entender a se ancorar no presente e entender que essa experiência já passou que ela não mais faz parte do presente integrar a biografia no lugar que ela existe que é no passado vai ser importante que o terapeuta desenvolva então integração de memórias integrações sensoriais somáticas sensações emoções já que emoção é a qualidade do corpo um processo mais cognitivo no sistema de crenças de pensamentos para que essa pessoa consiga começar a reconhecer a realidade vivida como realidade real vão ser pilares de um trabalho quando identificamos desrealização despersonalização estamos em esquenta para a travessia então a travessia vai trabalhar eu vou falar muito sobre corpo na travessia é muito do trabalho que eu desenvolvo hoje em dia dessa integração porque eu acho que uma das lacunas que nós temos minha gente é acreditar que só uma vertente vai ser suficiente para dar conta da complexidade humana não caia na maior sombra que um terapeuta pode cair que é achar que você resolve a vida de alguém que é achar que é sobre você a terapia que você ajuda o fulano não tem aquelas bios no instagram que eu já olho assim de lado quando eu vejo aquelas bios ajuda você a alcançar sei lá o que não é sobre você é sobre essa pessoa que precisa encontrar mecanismos internos e externos que precisa encontrar recursos para ou treinar habilidades que não foram possíveis de serem desenvolvidas porque os traumas foram muito precoces ou para desenvolver recursos que foram afetados por experiências traumáticas como por exemplo a integração das funções quando eu falo em recursos eu não estou falando da sua técnica terapêutica ela é a que menos importa nossa técnica terapêutica é a que menos importa por isso que vocês não veem lá na minha bio falando trabalhe com isso com aquilo e aquilo outro o que importa é você ter um entendimento da pessoa à sua frente dos processos complexos que ali estão acontecendo para que você consiga olhar na sua caixinha de ferramentas que a sua técnica nada mais do que isso uma caixinha de ferramentas você tem tais o outro fulano tem tais ou aquele outro tem tais outras se a sua caixinha de ferramentas ela está equipada para aquela situação se de repente você precisa solicitar ajuda de um profissional que é de outra área de um médico de um psicoterapeuta de um psicólogo de um de um neurologista de um nutricionista em trauma a gente fala tantas vezes da desatenção nutricional também de um educador físico muitas vezes já que movimento é também um recurso regulador de regulação emocional de um especialista em sono já que muito sono é um regulador emocional se você vai precisar talvez pedir ajuda de um outro colega da sua mesma abordagem da sua mesma área ou para discutir o caso ou até para direcionar esse caso se ele tiver suficientemente desafiador para você ou se você vai precisar de ajuda de alguém que te ajude a dizer como eu posso estudar esse caso a gente não vai saber tudo dos nossos pacientes dos nossos clientes muitas vezes o que a gente vai precisar fazer é sentar reconhecer que a gente não sabe sentar estudar e encontrar formas de conexão com aquela pessoa para sustentar um campo de investigação pela técnica que você domina e que você escolheu trabalhar mas que é de investigação do outro que é de um espaço de segurança que você precisa promover enquanto terapeuta para que essa pessoa consiga acessar os próprios recursos de autocura e aí eu vou usar essa palavra com muitas aspas porque cura na nossa tradução no português ela é uma palavra delicada que às vezes leva um entendimento diferente do que eu estou querendo dizer aqui porque eu não acredito que quando a gente está falando de questões emocionais questões de um sistema que é composto por mente corpo, mente e espírito a gente vai falar em cura definitiva acho que a gente fala em processos de alinhamento é sempre processual e a gente vai se desenvolvendo nisso ao longo da vida e ganhando consciência das nossas partes e integrando nesse sentido curando as nossas partes traumatizadas mas você você vai ser ali apenas e tão só alguém que ajude essa pessoa a entender também o que ela está vivendo então a psicoeducação vai ter um lugarzinho na desrealização e despersonalização mas aí exige um cuidado eu tenho recebido frequentemente no meu atendimento pessoas relatando dos terapeutas que usam a sessão inteira de psicoeducação e não do espaço para o paciente ou cliente então psicoeducação é um recurso da terapia mas que ele precisa ser dosado e ele precisa saber se quando dosar porque muitas vezes você vai fazer uma explicação para a pessoa do que ela está passando e se ela está num estado como que nós estamos tratando agora despersonalização desrealização não vai fazer sentido para ela o que você está dizendo e o que vai aumentar nela é a sensação de inadequação de que há algo errado com ela de que ela tem um defeito são as pessoas que abandonam o tratamento são as pessoas que passam por vários tipos de terapia e chega no final ela abandona a terapia porque ela não recebeu o mínimo que ela precisa naquele momento que é ambiente de segurança para conseguir investigar aquilo que é um grande mistério para ela própria que ainda é um mistério para a gente para a ciência mas que é uma condição que nós já sabemos que precisa de alguns cuidados e que pode ter bons resultados quando a gente trabalha de uma forma a fazer esse ambiente a atencionar diferentes dimensões a não prometer milagres nem curas milagrosas e fazer a pessoa co-participante do processo e não aquela frase que eu uso sempre do hospital que eu trabalhei do princípio filosófico do hospital que eu trabalhei que é não transformar o seu paciente ou seu cliente num objeto sobre o qual se aplicam técnicas dentro do descortinando trauma do meu projeto descortinando trauma muitas vezes a primeira coisa que eu preciso fazer é desconstruir na cabeça do terapeuta qual é a técnica que eu uso para tal coisa porque as primeiras as primeiras discussões sempre ficam assim qual é a técnica que eu uso para isso qual é a técnica que eu uso para aquilo a gente precisa desconstruir isso para depois escolher a melhor técnica você não tem um objeto na sua frente sobre o qual se aplicam técnicas você tem uma pessoa de extrema complexidade nada serve para todo mundo uma pessoa que tem uma história que tem uma neurobiologia funcionando em cima dessa história que tem uma genética que tem uma cultura familiar social de país então olhar para essas dimensões nos ajuda a fazer o que é possível naquele momento para ajudar a associação ajudar a realização ajudar o aumento da percepção profunda de si que é o que a gente quer buscar no caso desse tema que estamos tratando hoje não é então vou ver o que vocês estão falando falei demais falei que ia falar pouco mas não deu é um tema muito complexo poderia ficar mais algumas horas ainda aqui falando então vou ver o que que vocês estão dizendo você está fazendo uma pergunta sobre um tema polêmico que está sendo discutido agora vou até colocar na tela porque eu acho que vale a pena é sobre a gravidez não é Lúcia que você está falando dessa garota eu acho que como terapeutas a gente não pode ter uma um medo de nos posicionarmos em situações opressivas sai uma resolução recente até do CRP eu vou colocar em algum momento no meu perfil que fala sobre isso ser terapeuta não é ter uma isenção total das coisas e quando a gente se isenta de algo que é uma violência a gente está escolhendo o lado do opressor então eu acho que é um assunto que tem que ser se escolher você não é obrigado a tratá-lo mas se tratá-lo tem que tratar com o devido cuidado e respeito que ele merece e acho que sim acho que é uma violência o que está acontecendo e que a gente precisa se posicionar em relação a isso eu estou passando alguns comentários que não sejam que sejam só comentários reforçando o que eu estava falando porque eu estou em busca de ver se tem perguntas tá então vou privilegiar as perguntas para a gente poder ter tempo por causa do nosso tempo então quando vocês só estão reforçando o que eu estava falando eu estou passando tá é de quando parecemos não ter reação para as coisas ainda que sintamos muito como se tivéssemos uma barreira de contenção seria parte da dissociação aí a gente precisa de mais informações Guilherme sobre o que como é se sentir muito eu sempre digo uma pergunta poderosa na terapia é como você sente o que sente e e aí a gente precisaria dessas informações para entender melhor o que está se passando com base só nessa frase que você está me dizendo reforçando que é pouca informação eu poderia pensar numa resposta de congelamento numa defesa de congelamento tá uma resposta traumática fixada muito mais do que dissociação eu sinto mas eu me paraliso diante da situação desafiadora lembra que situações desafiadoras vão acionar o nosso sistema nervoso para as nossas defesas inatas primeiramente engajamento social gritar por ajuda lutar ou fugir na impossibilidade de todas essas eu vou congelar se eu vivi uma situação traumática que o meu o meu corpo não conseguiu retornar a homeostase não conseguiu retornar o equilíbrio que eu consigo continuo produzindo resposta ao estresse o meu cérebro não recebe o feedback de que aquela aquela situação já passou e eu posso a partir dali desenvolver um tipo de resposta tipificada estereotipada então mesmo em situações que eu teria condição de outras respostas mais atualizadas de respostas mais autênticas que eu poderia lutar fugir buscar engajamento social gritar por ajuda eu congelo porque eu desenvolvi uma fixação naquela resposta isso é o conceito de resposta traumática isso é o que a gente trata na terapia inclusive porque na terapia a gente não trata o trauma não é impossível tratar o trauma o trauma é o evento é a relação lá com o evento desafiador no momento em que ele aconteceu experiência interna no momento do evento desafiador isso não pode ser mudado isso está lá no passado não posso mudar o que aconteceu se foi uma violência uma negligência um abuso um trauma de desenvolvimento por exemplo relacional aconteceu o trauma aconteceu o que a gente trata são os efeitos do trauma que é a traumatização são as marcas que essa experiência deixou corpo, na mente e no cérebro dessa pessoa e uma dessas marcas são respostas traumáticas ou seja cada vez que eu entro em contato com um tipo de situação eu apresento uma resposta condicionada tipificada como se o meu cérebro estivesse voltando lá no trauma e respondendo da mesma forma que respondeu a época para eu poder sobreviver então a tua fala me cheira me dá um cheirinho muito mais de resposta traumática tá congelada e aí resposta do próprio resposta de congelamento do que exatamente de dissociação tive um paciente com quase nenhuma memória na infância só lembrava que saiu da casa aham eu já peguei bastante isso eu tive muito lapso de memória muito minha gente e assim já na vida adulta às vezes eu tinha dificuldade de me recordar da minha memória biográfica de tipo vinte e poucos anos vinte e um anos dezessete anos aos trinta às vezes eu não me recordava o que tinha acontecido comigo aos dezessete aos dezoito muito pesadelo por conta do TEPT então a integração da minha memória foi uma das coisas que me sinalizou para ah eu vivi desrealização a própria anestesia emocional de muitos anos então assim eu também não só a literatura me mostra isso o meu trabalho como terapeuta de trauma me mostra isso mas eu sou uma prova viva de que estados pelo menos moderados de desrealização você pode trabalhar em cima disso para uma integração para uma associação quando você trabalha as respostas traumáticas muito realizadora pessoa muito realizadora mas numa desconexão emocional e num estado de desrealização que inclusive traz para a sessão que acha que sofre de síndrome de impostor aqui na minha opinião nem existe esse negócio de síndrome de impostor tem um pouco de ranço mas Regina esse é um caso bem típico mesmo vai ser comum encontrar nas pessoas com desrealização ou com despersonalização uma altíssima competência uma altíssima produtividade é aí onde eu digo até que foi onde o meu trauma me trouxe eu acho que todo o processo de alguns anos de traços obsessivos relacionados ao estudo foi um pouco disso também então é uma associação que é freqüente Ana está perguntando o aterramento é uma estratégia Ed aí Ana eu vou voltar na fala que eu fiz anteriormente porque eu acho que a tua pergunta foi anterior à minha fala sobre estratégias e recursos terapêuticos lembra eu acho que você perguntou antes de eu falar isso pela ordem aqui do chat eu não estava olhando mas pela ordem do chat provavelmente a tua pergunta foi antes de eu fazer esse comentário que o que eu acho que é importante é o terapeuta ter uma visão sistêmica não dá pra pensar essa estratégia serve pra isso você vai ter que pensar globalmente você vai ter que pensar em recursos pra trabalhar sistema de crenças emoção corpo e vai ter que associar estratégias não dá pra trabalhar com despersonalização e desrealização pensando em uma em uma ferramenta isolada solta você vai ter que fazer eu acho na verdade assim como terapeuta hoje depois de muitos anos eu passei alguns anos sendo uma terapeuta caçadora de técnicas falando essa técnica serve pra isso essa técnica serve e aí técnicas isoladas principalmente quando a gente aprende aí faz um monte de cursinho de técnicas isoladas em geral elas vão nos levar a uma grande confusão de raciocínio clínico então o que com outros casos também mas com esses casos especificamente do nosso tema de hoje de desrealização despersonalização você vai precisar ter um raciocínio sistêmico como terapeuta você vai ter que pensar num processo terapêutico com começo meio e fim com dimensões que você está abordando com eu estou usando aqui nesse momento agora essa intervenção pensando nisso essa intervenção pensando nisso essa outra pensando naquilo essa outra pensando naquilo outro pra que esse processo vá se integrando é um tipo de condição muito complexa pra gente dizer essa técnica serve ou não serve vai depender da pessoa que está à sua frente então você perguntou aterramento é uma estratégia depende pessoa que está em estado de despersonalização na sua frente ela está apresentando uma falha de senso percepção pode servir não ela apresenta muito mais uma falha de consciência de eu não vai servir então vai ter que aprofundar na análise tá e na combinação de estratégias muitas vezes inclusive combinar estratégias que muitas vezes não são do terapeuta colocar no radar dessa pessoa outras buscas frequentemente eu coloco no radar dos meus clientes outras situações outras buscas sabe ah você não acha que seria interessante procurar tal tipo de atividade tal tipo de profissional também pra trabalhar isso a gente precisa de tais e tais e tais coisas funcionando porque gente se a gente pensar no clássico que a terapia é uma sessão uma sessão por semana que às vezes nem é isso nem é tudo isso que uma sessão por semana já é bastante isso é insuficiente pra lidar com condições complexas você precisa associar coisas o mais importante não é o que você faz na terapia porque acontece entre a sua sessão e a próxima então depende a resposta pra sua pergunta é depende é um pouco esse raciocínio que eu tento estimular em vocês e nos meus alunos tá esse raciocínio um pouco mais sistêmico vamos ver o que mais que a gente tem tem livro sobre o assunto Ed tem vários tem vários infelizmente você vai achar em português só segundo lugar de associação despersonalização mas assim a minha melhor indicação não tem tradução para o português que é o Treating Dissociation da Kate Steele é a minha melhor sugestão lembrando que gente temas complexos como esse só o livro não ajuda precisa de um olhar multidisciplinar e experiente te ajudando a olhar junto tá assim eu leio sobre despersonalização por exemplo eu tenho o livro da Kate mas assim ouvi-la falar é essencial para mim discutir poder tirar dúvida porque é um tema complexo ok vamos ver se a gente tem mais alguma coisa entendi muito obrigada ok Virginia tá falando ai eu amo quando ela fala que também passou por isso me sinto uma parada não tanto Virginia minha querida eu acho que eu só sou terapeuta de trauma hoje em dia por causa dos meus traumas as minhas dores as minhas feridas que não estão todas resolvidas não que eu me deparo com elas diariamente que eu me deparo com muitas coisas resolvidas que eu me deparo com muitas potências que eu consegui acessar porque o que é resolver no trauma as vezes a gente fica usando uns jargões dentro do mundo terapêutico nem a gente sabe do que a gente tá falando as vezes então muitas vezes as pessoas falam ah resolver o trauma liberar o trauma processar o trauma eu pergunto o que é processar o trauma a pessoa não consegue me contextualizar isso porque assim em trauma quando a gente fala em resolver o que a gente tá falando é aquela ferida emocional não mais direciona a minha escolha do momento presente ou ela desbloqueou a potência que foi escondida pela dor então eu não tenho dúvida que trabalhar nas minhas respostas traumáticas que eu continuo fazendo constantemente eu continuo sentando na cadeira de aprendiz porque eu acho que só sabe ensinar quem sabe quem não para de aprender eu continuo me cuidando pessoalmente na cadeira de paciente cliente com as minhas terapeutas que eu tenho mais de uma porque eu acho que só consegue ser continente para a investigação do outro se você não para o seu processo pessoal então o que mais me habilita a ser terapeuta além do conhecimento técnico porque aí o conhecimento técnico eu já vou partir do pressuposto aqui que é o mínimo né gente são as minhas dores por isso que a gente está aqui ninguém se torna terapeuta à toa dificilmente você vai acordar e vai dizer vou virar terapeuta porque essa é uma profissão muito fácil quem se torna terapeuta seja por um processo consciente ou inconsciente está buscando resolver as próprias angústias as próprias dores está às vezes numa resposta traumática de codependência e aí não tem melhor profissão para você exercer a codependência do que uma profissão em que você vai estar com outro estado de dor que a pessoa melhora um pouquinho ela vai ter que ter uma gratidão eterna por isso que eu digo que terapeutas o trabalho começa com a gente e não começa e termina é o tempo todo o tempo todo nós também estaremos reencenando os nossos traumas na relação terapêutica com os nossos clientes e com os nossos pacientes o tempo inteiro então está atenta a que no momento em que eu estou num campo terapêutico com um cliente os meus traumas as minhas feridas de terapeuta também ali estarão atuando é o que me traz segurança para fazer o trabalho que eu faço todos os dias porque quando eu começar a achar que isso não está lá eu vou me sentir muito insegura para atuar porque eu acho que eu vou poder fazer muita besteira eu acho que eu vou fazer muita besteira como eu vejo pego pessoas vítimas de retraumatização e processos terapêuticos o tempo todo de quando a gente se coloca no lugar ilusório do curador saudável que é um lugar absolutamente ilusório então definitivamente o que me traz até aqui é ser uma sobrevivente de tepte complexo de transtorno de estresse pós-traumático complexo e com muitas coisas para resolver para caminhar ainda então Ana a Ana colocou então sim associada então vai depender vai depender de como a desrealização naquela pessoa em específico se manifesta ela está precisando de aterramento essa é a pergunta que você tem que fazer ela está desaterrada a desrealização dela gerou um uma desconexão sensório-motora por exemplo essa é a pergunta que você vai ter que fazer para poder saber porque todas essas condições traumáticas meus queridos e minhas queridas elas vão ter desfechos individuais em cada pessoa ela vai se manifestar de uma forma então um um tepte complexo não tem o mesmo desfecho em duas pessoas não tem o mesmo desfecho em duas pessoas então a desrealização e a despersonalização elas vão se manifestar na pessoa de diferentes formas porque vai interagir com a genética com o desenvolvimento neurobiológico dela ao longo do tempo o que pode ter dado mais resiliência ou menos resiliência de sistema nervoso com a história com a cultura e aí vai dar uma manifestação daquela condição individualizada então por isso que é importante a gente entender a condição e entender a pessoa para na combinação disso entender o que a gente tem para oferecer Ed por que será Ed por que será essa relação entre produtividade e realização não é para todos como eu acabei de falar algumas pessoas vão ter essa manifestação talvez teriam uma tendência a overperformance no trabalho ou em outros âmbitos da vida tem várias tem várias teorias Yasmin hipóteses a gente tem hipóteses só em relação a isso uma das hipóteses é o fato de que na desrealização a desconexão emocional vai estar muito presente quando você está desconectado emocionalmente você você tem de aguentar cargas maiores por isso que algumas pessoas relatam em estado de desrealização eu me sinto como se eu fosse um robô porque nada me afeta muito acontecer um problema no trabalho isso não vai te afetar então você segue produzindo porque você está com hipermodulação de córtex prefrontal razão 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 cansaço te afeta menos as dores te afetam menos então as emoções afetam menos emoções nos causam uma variação na nossa positividade se eu estou desconectado das minhas emoções e aí eu tenho uma coisa isso é uma hipótese outra hipótese que pode estar associada primeiro pode ser sozinha é quando eu estou se a pessoa está em um estado de desrealização então vamos imaginar que para ela o mundo objetivo não parece real não parece factível então ela vai juntar esforços para se para qualquer coisa que pareça mais concreta para ela então ela vai colocar a energia dela naquilo que aparece que parece ter concretude o trabalho é uma dessas coisas por exemplo a gente pode ter ainda uma terceira hipótese também associada às duas primeiras ou isolada ainda não podemos afirmar isso que é o trauma de choque ele vai interagir com traumas de desenvolvimento então eu posso ter uma pessoa cuja validação externa veio a partir de como ela produz e aí ela entra num estado de desrealização onde ela se afeta menos ela vai para super produtividade então do ponto de vista do trauma existem muitas hipóteses que a gente pode levantar para isso e lembrando que as hipóteses são importantes mas o mais importante não é porque a pessoa sente o que sente mas como ela sente o que sente A Virgínia está me perguntando de uma abordagem específica e aí eu vou me dar o direito de não opinar tá Virgínia vou colocar na tela porque senão eu começo a falar com você e quem está vendo a gravação não sabe do que eu estou falando você colocou se a psicanálise não tende a ser uma terapia das menos eficientes eu vou me dar o direito de não opinar por quê? porque eu sou incompetente em psicanálise não é a minha abordagem de escolha eu não conheço suficientemente para emitir uma opinião então eu tendo a evitar fazer uma crítica aquilo que eu não conheço então aqui eu vou assumir que eu tenho uma ignorância em relação a como a psicanálise abordaria esse tema então eu não posso emitir uma opinião a respeito acabei de entrar tem como rever? tem vai ficar aí gravada no canal tá bom? o livro do Bessel serve para esse assunto o Bessel tem um ele fala muito brevemente nesse livro especificamente ele fala muito brevemente sobre despersonalização ele cita ele fala ele cita mas ele cita sim não é um livro que vai te ajudar talvez a fazer um entendimento para fazer diagnóstico e tratamento ele cita o que é faz a relação disso com trauma mas eu acho que eu nessa aula já falei mais do que ele fala no livro inclusive por exemplo já dei mais informação sobre desrealização e despersonalização nessa aula do que ele dá no livro então não é o que eu mais indico por isso porque é um grande manualzão o livro do Bessel e o foco dele é o TEPT então ele faz as correlações disso com o TEPT não é o não aprofunda no entendimento no caso de uma pessoa que entrou nesse padrão e se adaptou a ele durante muitos anos por causa de vamos ver aqui o que é no caso de uma pessoa que entrou nesse padrão e se adaptou a ele durante muitos anos por causa de traumas que são coletivos sociais também e que mesmo segura ela não associa e integra caminhos os mesmos que eu acabei de falar não importa se o trauma é histórico de desenvolvimento social a gente vai precisar de um processo de integração que envolvam estratégias e aí se a gente está falando seja dos da dissociação em níveis moderados a extremos transtorno dissociativo não tem como resolver sozinho precisa de ajuda muitas vezes ajuda multidisciplinar o que vai precisar o caminho é procurar um terapeuta que entenda que tenha conhecimento de despersonalização de desrealização às vezes vai precisar de uma intervenção médica e de terapeuta e aí como você está falando de traumas coletivos e sociais alguém com um olhar para esse lugar e aí eu vou sugerir sempre um terapeuta trauma informed porque dentro da abordagem trauma informed a gente tem como um dos princípios considerar as questões sociais históricas e culturais mas o caminho é não tem como se você é a pessoa se alguém que você conhece essa pessoa muitas vezes ela vai precisar de ajuda vai precisar de estratégias vai precisar de técnicas vai precisar de alguém com um olhar amplo para isso então aí o caminho é procurar um atendimento terapeuta que possa auxiliar nisso e às vezes no caso dos transtornos dissociativos vai precisar de acompanhamento médico junto vai precisar de outras coisas a mais ok bom cumpri meu compromisso de hoje apesar dos desafios enfrentados ao longo do dia e mais uma vez concluímos mais uma aula aberta uma aula importantíssima para a nossa próxima semana lembrando que quinta-feira começa a travessia do corpo à alma se você não está inscrita a um evento gratuito para terapeutas vai acontecer do dia 30 ao dia 5 de julho todos os dias são 6 dias seguidos de aulas onde a gente cobre aí um processo estruturado de entendimento a travessia do corpo à alma nós vamos entender como o trauma afeta corpo mente cérebro e como a gente pode melhor usar desse conhecimento nos nossos atendimentos nas terapias que nós conduzimos então se você não está inscrito ou inscrito na travessia vai lá no meu instagram clica no link da bio se inscreva é um evento exclusivo para terapeutas de qualquer abordagem terapeutas integrativos psicólogos psicanalistas analistas do comportamento psicopedagogos que eu abro a exceção de não ser terapeuta mas vi então pessoas que estejam interessadas em uma conversa sobre trauma em que eu vou tentar oferecer um pouco desse conhecimento acumulado no tempo para ajudar para vocês poderem agregar nos atendimentos de vocês de uma forma mais intensiva do que acontece nas nossas aulas semanais que os temas não são necessariamente encadeados é uma horinha então a travessia é um evento de imersão onde cada aula está encadeada com a outra e a gente vai construindo um raciocínio do mais simples para o mais complexo certo? então já está as inscrições estão lá e lembrando que vou deixar vocês agora com a frase da Kate que foi uma autora que eu citei em vários momentos aqui hoje que é quando a percepção é profunda e aí a gente vai entender percepção sinônimo de realização nesse sentido que falamos aqui na aula quando a percepção é profunda todo o seu ser está dançando um beijo e até semana que vem na travessia do corpo-almo